E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo voltamos a brincar Nel El Pokex Gamer Por que eu estou aí falando no tempo americano? Porque a Pabla Escobar se ela é respeito E hoje eu vou fazer a besteira De brincar aqui nessa gameplay Junto com a Iplayson Vamos a algumas aventuras, eu acho que vai dar merda Vai dar merda Mas antes de continuar Hoje estou aqui usando o meu HyperX Ganhei de presente da GearBest Quase que eu esqueci de quem ganhei Você que quer adquirir o HyperX Desse aqui com muito bom preço Link na descrição Vamos embora então, vai Vamos aqui no Rock Tunnel Só para brincar um pouquinho Tem um tempo que eu não entro aqui nesse game Mas é um jogo muito divertido, galera E só lembrando para o pessoal que a GearBest Diferente de AliExpress e outros produtos Só vende produto bom, cara Lá não tem produto ruim, não E eles não estão pagando nada para falar isso, muito menos o jogo E por que você está falando, então? Você é o que ganha, você que anuncia as coisas Porque é bom, porque é bom, cara Tá ligado? Quando a parada é boa, você tem que ir Realmente É um produto que vem de fora Porém, vem rápido E vem E vem E vem Quando vem Não é tijolo que tem dentro da caixa É verdade Nem é produto de plástico ruim É produto bom mesmo, cara A GearBest está de parabéns, cara Pessoal, como vocês viram ali Eu usei o meu Marowak Para cortar Para quebrar as pedras ali Mas vocês podem usar o Kill Bone aqui também A gente está... Para cortar a pedra Essa parte de baixo aqui é só bicho lutador Se não me engano, hein, galera Tem muito tempo que eu não entro Então a gente está aqui explorando mesmo Pode dar merda? Pode Nossa, estamos tirando as teias de aranha do dedo, velho Sim A chance de dar merda é bem grande A chance de dar merda é muito grande É uma palavra que é muito boa de se ouvir, né? No começo da gameplay aqui Na parte de pedra lá em cima O ideal é você trazer um pokémon de água Mas como a gente é no bar E joga na coletividade, né? Que ideia deu Mãe de porra, né? Mãe de porra, né? É isso aí Agora tutorial para vocês De como parecer inteligente no Pokx Games Estamos avançando na caverna É muito interessante você ficar um pouco Atrás daquele que está na frente Porque o perigo do avanço Ou da retarguarda Pode te pegar de prevenido E pode fazer você cair De repente Então toma cuidado Que sempre tem um maluco Nossa, Jão Caralho Ô, caralho Que puta mão de porra de bicho Que isso aqui, velho Essa parte aqui é a entradinha, hein, galera A gente vai O pau está orando ali agora Vamos subir aqui Que eu acho que é por aqui Quem é esse maluco aí, gente? Sei lá Está randômico Está no rolê, vai Põe na frente Põe de bloco Olha o gol Ele batendo no gelo na pepeca Bate nesse bicho, meu Deus Pelo amor de Deus Como é o nome do seu pokémon? Gelo na pepeca Olha o tamanho do Jujernal Aqui embaixo está gostoso ainda Estou apertando tudo Estou nem vendo Cadê? Onde? É pra cá? Que é taca? Eu não sei É pra cá? Porra, eu não sei, cara Qual que é o meu? O que o cara está falando O que é o que é? Abre a parte aí, Doná Abriu o rabo seu, velho Eu acho que Na moral O pokémon que é seu Ele devia ter uma coisa diferente Precisa saber qual que é qual Porque no meio da muvuca lá Todo mundo é igual, caralho É, isso é verdade, cara Isso é uma parada meio zoada Fica a dica aí Caralho, vamos descer aí Vê o que tem lá pra baixo, velho Não lembro dessa porra também não, velho Vamos descer, vai É, a gente está mostrando É, a gente está mostrando aqui A hunt, gente A moda é caralho Macho? Não, é macho É, macho Acho que é macho Desce na frente Tanca tudo Vai que é guenta Ih, qualquer coisa Você corre pra cima aqui Já era Aqui, ajuda aqui, porra Filha da puta Vai matar eu aqui, viado Matei Puta merda Sou muito catador de loot Pera aí, ô, filha da puta Você está largando pra trás Um cara level baixo Você está lurando tudo Todas essas porras vai virar em mim Olha a vida do meu pokébosta Estou blocando aí, ó Estou ruim, eu estou com o zé Deu ruim Vai virar não sei se está podido Mata aí, filho Mata aí, filho Mata aí Eu cliquei no maluco Eu estou lurando pra você matar, porra Vai dar merda Vai dar merda Morreu, morreu, morreu Vou matar o Júlio Vou matar o Júlio Vou matar o Júlio Vou matar o Júlio Já nasceu meu pokébosta de novo Aí, cuzão Aí, lixo Criou, matou, filho da puta Joga pra caralho, meu irmão Vamos subir, vamos subir Eu fui pro lugar errado Ó, você está matador mesmo, hein Estou, tamo aí, ó Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreira, levanta a cabeça, truta Pô, não fui eu que fraguei o bagulho, mano? Ah, esse seu Madruga está foda Nós temos que arrumar uma trepe Pra nós matar o seu Madruga, irmão Hummm Não, está no grão aí Vai, não vai dar certo, vai Ele vai vir atrás, velho Vai, caralho Isso, é Vai, chinelinho, chinelinho, chinelinho Vai, vai, vai É 13 mesmo, velho É isso que nós vamos buscar É esse mesmo Ó, vamos descer Tá vendo aquela ponte lá embaixo? Vou lurar a porra toda Ficou pra trás Qualquer coisa você Na hora que o bicho estiver É, mais ou menos Ficando pra trás Você puxa, tá ligado? E já volta Cuidado com você morrer também, velho Não, vem pra baixo, vem pra baixo, caralho Já deu ruim já Vou por cima, só no contra Puxa, puxa o bicho Puxa o bicho e clica de novo Pra ele voltar Isso Virou nele, virou nele Vai, virou nele Sai da frente, caralho Não, peraí, vai matando Deixa eu ver esse cara Vai matando ou não? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vai, vai, vai Tire o pokémon Ah, não Peraí, agora tem esse cara Agora eu vou fingir que a gente tá matando Cuidado com você morrer aí, caralho O pokémon tá no vermelho aí, ó Puxa o pokémon, viado Caralho Ah, tá no preto Ih, caralho Peraí, vou puxar Vou puxar meu pokémon, ó Puxa aí Guarda ruim pra ele, viado Guarda ruim Vai, caralho Vai dar ruim pra mim também Nossa, virou todo mundo em mim aqui Filha da puta Vai matar ele, vai matar ele Nossa senhora, menino Fudeu Ele sabe que eu quero matar ele Ele tá percebendo, velho Fudeu Mas tem muito bicho aqui em cima Vou morrer também, caralho Peraí que eu vou te salvar Não vai salvar Não tem como Vai dar merda Nossa, mais um bicho Meu pokémon já era E depois já era Morreu, morreu, morreu Você tem que me ver o corpo aí Agora, caralho Bateu o cara, viado Só no louro Que paia Deve ser escrito meu também Pô, foi mal aí, cara Morreu Ih, não tem nenhum pokémon Que cura a life aqui Tá suave É Tá suave, sabe por quê? Nós vamos ficando por aqui Antes que vocês vejam eu morrendo Ai, que paia Vou dar esse gostinho não, João Sai fora Foi assim que conseguiu matar um cara Foi divertido Desculpa aí se você foi inscrito meu Do Julio e tua cara A intenção não era te matar Mesmo sendo Mesmo sendo Os links que vocês precisam Tá na descrição O canal do iPlay Quer comprar o HyperX? É nóis Quer jogar? Poco X Games? Também na descrição Deixa seu comentário Compartilha Um forte abraço pra vocês Tudo de bom E é nóis Valeu 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 Valeu